Olá pessoal, tudo bom? E hoje queríamos falar da segunda parte de técnicas avançadas de trade e farm, neste caso sobre os bail mods. Isto foi uma dica sugerida pelo professor, se vocês ainda não acompanham, sigam a live dele. Hoje na live dele ele falou-me sobre isto e realmente já é algo que existe há muito tempo, mas eu nunca tinha lembrado de realmente tirar partido desta mecânica. Aqui é, esta profecia que vocês estão a ver aqui, de Calanda Craft, diz que quando vocês matam um monstro, ele dropa quatro itens idênticos raros. Porquê que isso é tão poderoso? Porque esta mecânica funciona com os membros do sindicato. Então quando vocês matam o membro do sindicato e depois vão falar com ele, ele só dropa a luta depois de vocês falarem. E quando ele for dropar os itens, se ele dropar bastantes itens raros, um destes itens vai ser selecionado, vai ativar a profecia e vai ser multiplicado por quatro. O que é que acontece? Se esse raro que for multiplicado for um raro que tem o modo bailed, esse mapa, esse item vai ser multiplicado por quatro. Então basicamente vocês depois podem pegar neste item e vender ele. E vocês viram na vida interior que esses itens valem muito dinheiro e forem itens específicos. Então o que é que vocês devem fazer? vocês compram destas profecias. Elas estão a custar atualmente quatro, cinco caos. E depois quando forem, tiverem a farmar, tiverem a fazer os os membros do sindicato, aqueles que vocês sabem que os itens valem mais dinheiro, vocês ativam profecia. É sorte, não é 100% garantido, mas se multiplicar vocês vão ter, vão ganhar de repente bastante dinheiro. Por exemplo, este item aqui que é muito procurado, dropa no bail. It can be e bailed. Pode dropar no Bagan. Então quando vocês já sabem, o Bagan é um bom, é um bom mestre, membro do sindicato para fazer. O Borixi também. Então basicamente o que vocês fazem, vocês podem usar isto para ganhar dinheiro depois, se não precisarem das receitas ou no início da liga, para acelerar o processo de desbloquear as receitas. Porque devem ter um item para um T4. Ok? Então vocês chegam aqui na vossa listagem e veem quais são os itens que têm aqui. Vocês vão ver que existem alguns que são de membros específicos. Por exemplo, estes aqui, mana cost of skill, Elrion. Então vocês podem dizer, não, eu agora tenho interesse de desbloquear os do Elrion. Isto funciona bastante bem numa liga só do self-bound, por exemplo. Mas também funciona numa trade league para vocês venderem, ou para acelerarem o craft. Vocês chegam aqui. Bem, então sempre que vier um Elrion eu quero desbloquear. Aqui é grabichos. Então sempre que vieram grabichos, eu vou desbloquear. E por exemplo, eu tive a fazer alguns aqui, eu posso vos mostrar. Outra coisa que vocês podem fazer é, por exemplo, vocês fazem, dropa 4 botas. Este exemplo, dropa-me 4 botas. Do Rhin. Então eu venho aqui às botas. O que é que me falta descobrir nas botas? Por exemplo, aqui saiu logo na primeira o Onslot que eu não tinha. Desbloqueei o Onslot. A seguir saiu o Frozen. Também não tinha. Desbloqueei. Ok? Depois continuou a subir o Frozen. Fui desbloqueando os tiles. E depois a última, a última já não precisava. Então, o que eu devia ter feito era chegar aqui, clicar nas botas e ver. Ok, que receitas é que me faltam nas botas? Vale a pena eu continuar a tentar desbloquear? Ou vale a pena já vendê-los? Portanto, vocês podem ver aqui nas receitas das botas, eu tenho uma da profecia, tenho aqui da profecia, tenho aqui da Delb, tenho aqui uma de, esta aqui, Immune to Alignment é nas botas, é Unbail, Movement Speed Unbail e Onslot During Sound Probation é nas botas e nas luvas. Portanto, eu ainda tenho três aqui que eu posso desbloquear usando botas. Então, provavelmente valeria a pena eu continuar a desbloquear. Ok? Se vocês chegarem a um ponto e vocês chegarem aqui, vão nas botas, já dropam quatro botas, já não tem nenhuma receita que vocês podem desbloquear. Então, nesse ponto, vale a pena começar a vender. Ok? É outra coisa que é importante vocês terem atenção. Então, estamos aqui numa situação que temos o Bagan e a Thor. O Bagan, vocês já sabem que dropa o It Cannot Be Bated. Eu ativo a profecia. Vou falar com o Bagan. O Bagan dá-me aqui a rank. Eu vou tornar o Prisonade, porque penso que quando eu dou o Prisonade, ele dropa mais loot. Ele ativo a profecia. E tenho aqui quatro Quibers. Ok? Quibers não é bem o que a gente quer, mas não deixam ser quatro itens do Bagan para identificar. Ok? Outra questão que pode surgir é, então e ao Epic? E no Sindicato? Se eu for fazer o Sindicato, se eu for fazer da Catarina, também funciona. Vocês chegam aqui, matam. Antes, vocês sabem que o líder do Sindicato dropa sempre um item. Então, a chance de provocar a profecia é muito grande. Vocês chegam aqui, depois de matar e fazem interrogar. Vocês já sabem que ele vai dropar um item. Ele ativa a profecia. E puma! Tem aqui quatro itens específicos deste mestre. Pessoal, espero que tenha ajudado. Usem esta mecânica. Usem isso sempre que vocês forem falar com os bostos mestres do Sindicato. Especialmente aqueles que vocês querem desbloquear alguma receita específica, ou então aqueles que vocês, a dada altura na liga, vocês vejam que os itens deles são os mais caros possíveis. Isso vai variando de liga para liga, ok? Pessoal, espero que tenha ajudado. Mais uma vez, agradecer ao professor por esta dica. E, já sabem, deixem esse like e acompanhem os próximos vídeos. Um grande abraço, happy pure e até a próxima! Fui!